Agora com o repórter Lauro Moraes, ao vivo de Itabuna. Boa tarde, Lauro. Quais providências estão sendo tomadas para conter essa epidemia e socorrer as vítimas por aí? Boa tarde, Maria. Além da intensificação do combate, através dos mutirões e da visita dos agentes de saúde nos bairros, todos os 32 postos de saúde de Itabuna estão atendendo os casos de suspeita de dengue. Também no principal hospital da região foi implantado um posto avançado só para receber crianças com suspeita da doença. Eu estou em frente ao Hospital São Lucas, que estava fechado desde dezembro do ano passado e agora passa por uma reforma para receber os pacientes do SUS, que também não param de chegar de toda a região até a cidade com sintomas da dengue. Vamos conversar agora com o diretor clínico do hospital, o médico Fabrício Barbosa Matos. A partir de que dia o hospital aqui já começa a atender a população? Bem, boa tarde. Nós estamos cumprindo aqui a meta de concluirmos uma reforma em tempo recorde em um dos pavilhões do Hospital São Lucas, onde no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos atendendo a todo vapor, por 24 horas, os casos de suspeita de dengue necessitem de uma reidratação em período de observação e para aqueles casos mais graves, onde o paciente requer uma internação mais prolongada e a partir de sábado estaremos funcionando já a todo vapor. Os profissionais de saúde daqui de Itabuna estiveram reunidos com uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro para discutir sobre essa experiência quando o estado do Rio viveu também uma epidemia. O que vocês tiraram de positivo desta reunião? Diante da situação emergencial, nós estamos bastante otimistas porque conseguimos mobilizar várias autoridades, inclusive o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, que nos ajudou a estar colaborando bastante com a nossa implantação desse atendimento emergencial aos casos de dengue. Muito obrigado pelas informações. O prefeito Nilton Azevedo de Itabuna esteve reunido com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e além de oferecer ajuda ao município financeira, o governo federal também colocou à disposição o exército em caso de necessidade. Maria.